Música Calma, palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas e lendo ativar Ativar é amar, quer também carregar Um pouquinho da dor que alguém vai levar Ativou, disse alguém, nossos fortes criou Responsável é você pelo que ativou No deserto tão só entre homens também Podem lá cativar viver perto de alguém Ativou, disse alguém, nossos fortes criou Responsável é você pelo que ativou Música Música Música